Pessoal, olha o espetáculo disso aqui, Dendrobium crisotoxum aureum, vou deixar a foto da floração, é mais uma variedade de crisotoxum, nós tínhamos o crisotoxum comum, digamos assim, o mais popular, veio depois o suavíssimo e agora veio esse aureum, que é muito legal, encorpada a planta, planta para ver floração em 12 a 18 meses, isso aqui já é planta de entranidade adulta, olha que espetáculo gente, aproveita, você que gosta de planta perfumada e de Dendrobium que dá floração em carros, aqui embaixo, esse aqui é para você, tá? Fotos da floração e preço aí, 20 vasos somente também, tá bom?